Se você está procurando inspiração para criar peças únicas e funcionais, então você não pode perder este vídeo. Hoje vamos te mostrar ideias incríveis e modelos de portas celulares de madeira que você pode fazer e vender, venderem na sua cidade, anunciar nas redes sociais. Vamos explorar desde designs simples e minimalistas até opções mais elaboradas e criativas. Então não perca essa oportunidade de expandir seu portfólio e conquistar novos clientes com esses portas celulares super charmosos, com poucas ferramentas e com sobras de madeira. Você pode começar a produzir portas celulares e lucrar muito aí na sua cidade ou nas redes sociais, vendendo na internet. Compartilhe com a gente aí nos comentários qual a sua experiência com artesanato e madeira, se você gosta desse tipo de trabalho manual. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para você. E se você quer começar no artesanato e madeira, na marcenaria criativa, mas não sabe por onde começar, está perdido, vou deixar uma oportunidade aí na descrição do vídeo, no link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia prático para você iniciar sem dor de cabeça no mundo do artesanato e madeira e da marcenaria criativa. Com ele você vai encontrar dicas essenciais para você não perder tempo no início da sua jornada. É só clicar aí no link e conferir. Está na descrição do e-book mais baixado do ramo da marcenaria criativa. Confere lá, pessoal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo para você ter acesso a muitos vídeos como esse. Muita inspiração para o seu dia a dia, para você não ficar perdido na internet procurando ideias. E deixe seu like aí no vídeo, pessoal. Não custa nada, não é mesmo? Fazendo isso, você ajuda muito o canal a estar sempre trazendo conteúdos novos. Clique aí no joinha e ative as notificações. Clique no sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade no canal. Chega de papo e vamos conferir essas brincas e ideias de portas celulares de madeira. Clique no sininho para você. Clique no sininho para você. Clique no sininho para você. E você já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira. Agora você pode transformar esse sonho em realidade. Com o ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este ebook você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este ebook é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes.